Música Ex-fuzileiro Herói na cidade natal ano passado Carter Sou Robert Daniel Dois corações roxos, estrela de bronze Entendeu? Sim senhor Isso é um novo começo pra você Carter Senhores, o departamento de justiça está enviando média Perguntas? Música Vem a senhorita Tannis Os Unidos da América Clube blindado, não acha Jake? Concordo? Nunca casou? Ele foi um cara chato Como estão Susan e as meninas Pode ser, pelo menos até agora Mas quem eu sou? Sou Susan Vai tomar Volta, volta Fica abaixada Eu contei oito Perto das árvores Estão vindo? Que droga Cuide dos flancos A esquerda e a direita A garota está indo para o seu lado Entendido Vamos Das, acabe com isso Acabe com isso Esperando Esperando Vamos em frente Vamos Vamos Nós temos que ir Três de mim Daniel, está ouvindo Fica abaixada Vamos lá O que vai fazer? Meu Deus Droga Tá ferida? Não é sangue meu Ah meu Deus Quinze semanas em Hong Kong Eu fiquei muito bem Vinte minutos aqui Eu corri em uma ma... Ah, eu tô sozinha Tudo que eu tenho São as minhas roupas E agora vou... Iremos ao esconderijo Aí teremos alguma vantagem Ah é Seu chefe disse que era novo Novo quanto? Ah meu Deus Ah, eu 얍 Ah, ele era E aí Ah, eu vou Ai E aí Ah 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 Tá fazendo? Planeja no pior. O que você tá fazendo? Me dá as chafes. Péssima ideia. Escuta, eu agradeço porque salvou a minha vida, mas não te conheço. Eu não... Eu... Me dá a chafes. Você acha que eu não acerto a sua cabeça daqui? Se eu fizer isso, estarei quebrando tudo. Sempre fiel? E daí, você... Fica ou não. Não temos tempo pra ir. Eu sou você, atira em mim. Eu deixo já pegar em você. Fie em mim. Esse é o nosso amigo. Jake Carters. Ainda tem guerra no sangue. Está só. Tudo bem aí? Tudo bem mesmo? Tudo. Eu falei pra me dar um instante. Tá. O meu, eu tô com fome. Aqui. Orgânica. Aqui. Volte pra um dos quartos e não saia de lá até... Eu mandei largar. Jake? Estou morrido. Ninguém mais sobreviveu. E aproveitamos. É, vimos você ir embora com a garota. Gente, olha, Jake. Eu entendo. Não sabe. Corrupto, eu não voltaria aqui só com mais uma arma. Eu te mataria. Tá. Olha, Jake, sou eu. Ex-Forças Especiais da África do Sul. Usávamos trabalho em Beirute, as coisas se complicaram e tivemos que cortá-lo. Todos ex-Operações Especiais. O melhor que o dinheiro pode comprar. Alguém de dentro contou pra eles. Exata. Joga. On. Anda logo. Agora fica. Eu achei que os corruptos apareceriam aqui. Vai pra cozinha. Fique aqui. Satisfeito? Eu não negocio contra... Você a venderia? Ovo. Quanto ela vale? Três, dois... Isso. Faz isso mesmo. Tchau. Vamos lá! Vamos lá! Vão! O que o Carter... Devia ter sido fácil. Na tênis, na emboscada, nós estaremos nessa confusão. Liv, tudo bem? Tá, tudo bem. Tá sanando depois? Claro que sim. Terza, a investigação que fizeram de você é para desaparecer, e não é realmente legítimo. Eles não vão parar. Errar todos. O que tem sobre eles? As tropas do Afeganistão morreram devido aos coletes com defeito. E como o exogênese está por trás disso? Isso foi só o começo. Eu menti para ganhar tempo. Talvez. Tenho que te salvar para acreditar em mim. Fala. O barco está vazio. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos, fica atrás de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eu achei isto. Vê se consegue o sinal. Tenta. Eu devia ter confiado em você. Devia ter confiado desde o início. É das pessoas que mandaram os caras atrás de você. O que você está fazendo? É tudo o que eu sei sobre as gênesis. Eu só contei isso para... Prevenir. Quando isso acabou. E agora? E como a gente vai fazer isso? Eu ainda não. Eu disse isso? Vem. Vamos continuar. Vambora. Ainda nada. Pins ao nosso redor. Faltam cinco horas. É isso que eu espero. Vamos. Não podemos ficar par... Tudo bem, Neva. É aqui que nos separamos. Quero brigar com você. Ótimo. Doss, conseguiu alguma coisa? De verificação, tudo. Todo mundo respire bem fundo. É... Que você faça seu trabalho. Reis, aperta o passo. Reis, para que lado? Reis! Acabou a trilha. O que é? Simon, Google. Consegui a sua voz. Sentiu minha falta, é? A garota está com você? É o seguinte, Simon. Se eu fosse você, ele ficaria de olho no Smith. Ele é o tipo de cara... Escuta, Jake. Ambos sabemos que não... É só uma questão do... Ironicamente, abriu novas oportunidades para recrutamento e... E você vive e ficará rico. O que me diz? Você ligou por quê? Acabem com ele! Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, 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 vão! Vão, 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 vão! Vão, 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 vão! Não... Ah... O que não? Fique aqui e só saia quando precisar. Tão de brincadeira? Agora! Ou eu calo pra... Eu já disse, o Carter não é idiota. Está nos enganando. Vamos em frente. 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 a sua cabeça daqui? Se eu fizer isso, estarei quebrando tudo. Sempre fiel? E daí você... Fica ou não. Não temos tempo pra ir. Eu sou você. Atira em mim. Eu deixo ela pegar em você. Fie em mim. Esse é o nosso amigo. Jake Carters. Ainda tem guerra no sangue. Está só. Tudo bem, aí? Tudo bem mesmo? Tudo. Eu falei pra me dar um instante. Tá. O meu, eu tô com fome. Aqui. Orgânica. Aqui. Volte pra um dos quartos e não saia de lá até... Jake? Eu mandei largar a água. Jake? Eu tô morrido. Ninguém mais sobreviveu. E aproveitamos. É, vimos você ir embora com a garota. Gente, olha, Jake. Eu entendo. Não saio. Corrupto, eu não voltaria aqui só com mais uma arma. Eu te mataria. Tá. Olha, Jake, sou eu. Ex-Forças Especiais da África do Sul. Usávamos trabalho em Beirute, as coisas se complicaram e tivemos que cortá-lo. Todos ex-Operações Especiais. O melhor que o dinheiro pode comprar. Alguém de dentro contou pra eles. Exata. Joga. Anda logo. Agora fica. Eu achei que os corruptos apareceriam aqui. Vai pra cozinha. Fique aqui. Satisfeito? Eu não negocio o contrário. Você a venderia? Quanto ela vale? Três, dois... Isso. Faz isso mesmo. Três, dois... Vamos lá, vamos lá, vão! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, é hora da liberdade. Vamos lá, é hora da liberdade. Que opções nós temos? Não tenha percebido. Nós temos que nos reagrupar, chamar mais muito longe. Não vai querer perder isso. Desculpa, não sou enfermeira. Uma coisa que já deve saber é que não escuto muito bem. Valeu, obrigado. Eu achei isto. Vê se consegue o sinal. Tenta. Eu devia ter confiado em você, devia ter confiado desde o início. É das pessoas que mandaram os caras atrás de você. O que você está fazendo? É tudo o que eu sei sobre a Gênesis. Eu só contei isso para... Prevenir. Quando isso acaba? E agora? Somente o promotor público. E como a gente vai fazer isso? Eu ainda... Eu disse isso? Vem. Vamos continuar. Vambora. Ainda nada. Pins ao nosso redor. Faltam cinco horas. É isso que eu espero. Vamos, não podemos ficar parados. Tudo bem, Liva. É aqui que nos separamos. Quero brigar com você. Ótimo, não briga. Doss, conseguiu alguma coisa? De verificação, tudo. Todo mundo respire bem fundo. É a... Que você faça seu trabalho. Reis, aperta o passo. Reis, para que lado? Reis. Acabou a trilha. Google. Simon, Google. Consegue a sua voz. Detiu minha falta, é? A garota está com você? É o seguinte, Simon. Se eu fosse você, ele ficaria de olho no Smith. Ele é o tipo de cara. Escuta, Jake. Ambos sabemos que não... É só uma questão do... Ironicamente, abriu novas oportunidades para recrutamento. E você vive e ficará rico. O que me diz... Você ligou por quê? Acabem com ele! Vão, vão, vão! Vão, vão! Tchau, tchau. Blake morreu. Eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Algum lugar se esconde. Contate a promotoria e ninguém mais. Ninguém. Leva os feridos. Eu te documento. Eu, Carter. Perímetro, verifique a frente. Entra. Dia, não posso dizer o mesmo. Cadê a Olivia Tannis, Carter? Por que não vem aqui, dá uma olhada? Pense na sua situação. Encurralado. Acho que vocês têm dez minutos. O reforço está chegando. O que são mais alguns? Sabemos se a garota está com ele. Ou fica na frente da arma. Entra! Vamos! A gente vai fazer agora. Dirija, só dirija. Sai daqui. Vai, Zap. Acelera. Você é maluco? Não dá. Mais rápido. Droga, eu quero esse cara. Mais rápido. Você está bem? Não para. Vamos lá, hora da liberdade. Tem certeza que é melhor assim? O Carter. Que opções nós temos? Não tenha percebido. Nós temos que nos reagrupar, chamar mais muito longe. Não vai querer perder isso. Desculpa, não sou enfermeira. Uma coisa que já deve saber é que não escuto muito bem. Valeu, obrigado. Eu achei isto. Vê se consegue um sinal. Tentar. Eu devia ter confiado em você. Devia ter confiado desde o início. É das pessoas que mandaram os caras atrás de você. O que você está fazendo? É tudo o que eu sei sobre a Gênesis. Eu só contei isso para... Prevenir. Quando isso acaba? E agora? Também é de promotor público. E como a gente vai fazer isso? Eu ainda não... Eu disse isso. Vem. Vamos continuar. Vambora. Ainda nada. Pensa ao nosso redor. Faltam cinco horas. É isso que eu espero. Vamos. Não podemos ficar parados. Tudo bem, Liva. É aqui que nos separamos. Quero brigar com você. Ótimo. Não briga. Doss, conseguiu alguma coisa? De verificação, tudo. Todo mundo respire bem fundo. É aqui. Que você faça seu trabalho. Reis, aperta o passo. Reis, para que lado? Reis. Acabou a trilha. Google. Simon, Google. Conseguiu a sua voz? Sentiu minha falta, é? A garota está com você? É o seguinte, Simon. Se eu fosse você, ele ficaria de olho no Smith. Ele é o tipo de cara. Escuta, Jake. Ambos sabemos que não... É só uma questão do... Ironicamente, abriu novas oportunidades para recrutamento. E você vive e ficará rico. O que me diz? Você ligou por quê? Acabem com ele! Vão, vão, vão! Vão, vou, vão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.